Eu tomava esse pré-treino aqui, tá vendo? Só que, não sei, Giovana, ele não me faz bem. Eu tomo, eu não sei, né? Mas ele começa a me pinicar toda, eu já vi que é normal. Só que eu fico meio mal, sabe? Tá cheio ali, eu comprei, eu nem tô tomando mais pré-treino, porque parece que eu não fico legal, mano, fico, sei lá, parece que me dá muita batedeira, eu não sei, sabe? Outra coisa, que nem uma vez eu comprei esse termogênico aqui, ó. Eu tomei ele nem uma semana, também me dava muita batedeira. Eu não sei se é porque eu tenho bronquite, sabe? Eu tenho bronquite, mas faz tempo que não me ataca. Mas, nossa, eu não ficava bem com aquele termogênico, tipo, o seu, mano, é muito suave, não me dá nada, 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 eu não passo mal, nada, e ainda fico bem, sabe, o dia inteiro. Esse outro, cara, eu ficava muito ruim, muito ruim mesmo, tipo assim, ficava tremendo, sabe? Aí eu pensava, nossa, será que eu vou ter um prepack? Aí você acaba ficando com medo, né?